Quero sentir de novo Celéo Fernandes, apaixonando seu coração Quero sentir de novo o calor do seu corpo Colado no meu E aquele beijo safado que um dia me deu Sinto saudade até do cheiro daquele perfume que você usava No Ticabana, Tiu, Tiu, Tiu Ficou impregnado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer Se ela não quer mais me ver Eu vou beber pra não chorar Mas eu choro bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar E alguém que já botou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar Mas eu choro bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar E alguém que já botou outro no meu lugar Quero sentir de novo o calor do seu corpo Colado no meu E aquele beijo safado que um dia me deu Tô com saudade até do cheiro daquele perfume que você usava Do Ticabana, Tiu, 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 Tiu Ficou impregnado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer Se ela não quer mais me ver Eu vou beber pra não chorar Mas eu choro bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar E alguém que já botou outro no meu lugar Mas eu vou beber pra não chorar E se eu choro bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar E alguém que já botou outro no meu lugar O nome da Liga Multimarcas A marca que veste é o Del Fernandes E essa toca no 87,9 Vale Verde do Ceramirim Alex Barber A melhor barbearia do Ceramirim Será o Fernandes falando de amor Assim, ó Me fala qual é o seu perfume Que ainda hoje eu vou comprar Tô sentindo a minha vida tão sem cheiro E eu já sei qual quero dar Não quero ser precipitado Muito menos te assustar Mas é nesse teu sorriso Que o meu beijo quer morar E nas cubas do teu corpo Invadir a contramão Dar de frente com seu peito S.O.S. Coração Conheci o amor Só em te olhar Tava quase congelando Você veio pra esquentar Conheci o amor E ele me fez ver Que eu voei tempo demais Deixa eu pousar em você Conheci o amor Só em te olhar Tava quase congelando Você veio pra esquentar Conheci o amor E ele me fez ver Que eu voei tempo demais Deixa eu pousar em você Me fala qual é o seu perfume Que ainda hoje eu vou comprar Tô sentindo a minha vida tão sem cheiro E eu já sei qual quero dar Não quero ser precipitado Muito menos te assustar Mas é nesse teu sorriso Que o meu beijo quer morar E nas curvas do teu corpo Invadir a contramão Dar de frente com seu peito S.O.S. Coração Conheci o amor Só em te olhar Tava quase congelando Você veio pra esquentar Conheci o amor Conheci o amor Que ele me fez ver Que eu voei tempo demais Deixa eu pousar em você Conheci o amor Só em te olhar Tava quase congelando Você veio pra esquentar Conheci o amor Que ele me fez ver Que eu voei tempo demais Deixa eu pousar em você Será o Fernandes Falando de amor Bora, Fernandes Chora, meu sanfone E essa vai pro meu amigo Pedão Ê, fozão Será o Fernandes Tem origem na matéria E acho que estou amando Pela primeira vez Meu olhar tão vago Mas eu sei o que sei Sentir algo muito lindo Mexeu comigo Sentir algo muito lindo E amigos e baladas Tudo isso eu deixei Pra sair de casa Sem você não mais sei Sentir algo muito lindo Mexeu comigo Sentir algo muito lindo Se é amor Não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor Não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá, cama Vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar Eu não sei Eu não sei E se tudo isso vai durar Eu não sei Pra apaixonar seu coração Será o Fernandes Falando de amor E acho que estou amando Pela primeira vez Meu olhar tão vago Mas não sei Eu fico e sei Sentir algo muito lindo Mexeu com você Sentir algo muito lindo Mexeu com você E amigos e baladas Tudo isso eu deixei Pra sair de casa Sem você não mais sei Sentir algo muito lindo Sentir algo muito lindo Se é amor Não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor Não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá, cama Vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar Eu não sei Eu não sei E se tudo isso vai durar Eu não sei Bora, perdão Perdão, pés Perdão, pés Relaxa 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 Você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira O nosso caso é sério E me entrega logo O seu coração Já não aguento De tanta ilusão Você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira O nosso caso é sério Me entrega logo O seu coração Já não aguento De tanta ilusão Eu vou pra aí Porque a noite tá fria Você tá sozinha Precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz biquinho Porque eu sei que tá ruim E a noite apaga E qual é a tua? Quem me falou Foi o teu olhar Quando o LF apagou a luz Eu te agarrei Novinha, pode pá Eu te beijei Novinha, pode pá Te conquistei Novinha 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 Eu te agarrei Novinha, pode pá Eu te beijei Novinha, pode pá Te conquistei Novinha Oh, Novinha Novinha Eita Forra, seu menino Chora, meu seu amor Relaxa, você tá na minha Mas eu também te quero Larga de besteira O nosso caso é sério Me entrega logo O seu coração Já não aguento De tanta ilusão Você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira O nosso caso é sério Me entrega logo O seu coração Já não aguento De tanta ilusão Eu vou pra ir Porque a noite tá fria Você tá sozinha Precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz biquinho Porque eu sei que tá fim E a dor te apaga Igual é a tua Quem me falou Foi o teu olhar Quando o LF apagou a luz Mas eu te agarrei Novinha, pode pá Eu te beijei Novinha, pode pá Te conquistei Novinha Oh, novinha Novinha Eu te agarrei Novinha, pode pá Eu te beijei Novinha, pode pá Te conquistei Novinha Novinha, novinha Novinha, novinha Mas eu te agarrei Novinha, pode pá Eu te beijei Novinha, pode pá Te conquistei Novinha Oh, novinha Novinha Eu te agarrei Novinha, novinha Novinha, pode pá Eu te beijei Novinha, pode pá Te conquistei Novinha Oh, novinha Novinha Será o Fernandes O melhor repertório Do Brasil Tem que respeitar Teorista na batera E abre o jogo E acabou Pra que esconder Esse falso amor Eu confiei Entreguei Meu coração Mas você machucou Noite do meu lado Fico aqui Imaginando Mas como eu pude cair Nessa farsa de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão Não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão Não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E acabou E acabou Pra que esconder Esse falso amor Eu confiei Eu confiei Me entreguei Meu coração Mas você machucou Noite do meu lado Noite do meu lado Noite do meu lado Obrigado 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 Por demonstrar Esse amor falso Será o sul Será o Fernandes O melhor repertório do Brasil Terrorista na bandeira E essa toca na 105 FM Me dá um beijo Eita porrazão Olha eu nasci e me criei no lombo Do cavalo E o meu D.M.A. é do interior Mas de repente eu fui parar Lá na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr Foi ela Não me apoiava E aí o relacionamento Desandou Mandou escolher Ela Ou a vaquejada Nem precisa falar Quando tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada Depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada Depois ela Vai descendo a apresentação Breno Tanto da companhia Faca Olha eu nasci e me criei no lombo Do cavalo E o meu D.M.A. é do interior Mas de repente eu fui parar Lá na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr Foi ela Não me apoiava E aí o relacionamento Desandou Mandou escolher Uma nova vaquejada Nem precisa falar Quando tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada Depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada Depois ela E essa toca do Vão do love Própria do Jonas Melhor vaqueiro do Céu da Avenida Vai é senhora vai estar Mais vai vaqueiro Manda muito Aqui você se apaixona Deixa eu te falar uma coisa Não tá dando certo Não tá dando certo entre a gente Quem cala consente Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados Nem parecemos namorados A aliança virou enfeite de dedo A nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho Você me beija, minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender Estranho Você me beija, minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender Estranho Deixa eu te falar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem cala consente A minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados Nem parecemos namorados E a aliança virou enfeite de dedo A nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho Você me beija, minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender Estranho Você me beija, minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender Estranho Você me beija, minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender Estranho Você me beija, minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender O seu abraço é tão solto, não consegue me prender O seu abraço é tão solto, não consegue me prender O seu julieta e o seu romeu Amor proibido, esse rio é quem faz bem Você me arranha, no final de tudo sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar as marcas desse nosso amor Para, por favor, tô falando sério Pra que se apressar e revelar o mistério Se existe sentimento não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem me fazer refém Não venha com chantagem me fazer refém E aconteceu Minha vida tava no lugar E tudo parecia se encaixar Foi quando eu te vi Esclareceu Tudo que era verdadeiro em mim Num instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi Uma loucura dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E no quarto de motel barato Espelho estumaçado e o recado seu E uma paixão de encontro literário Você é Julieta e o seu Romeu Amor proibido Em sigilo é que faz bem Você me arranha No final de tudo sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar as marcas desse nosso amor Para, por favor, tô falando sério Pra que se apressar e revelar o mistério Se existe sentimento não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem me fazer refém Não venha com chantagem me fazer refém Chora, garçofão Celão Fernandes O melhor repertório do Brasil Vamos lá e vamos tocar Tamo junto Eta, garçofão Eta, garçofão Eta, garçofão Eta, garçofão E entre ser só seu amigo e não ser nada Eu prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Chegar tão perto assim da sua boca e não poder Beijar lá Mas se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém E é esse dia aí Justamente nesse dia Eu não quero que aconteça Então só me sabe Esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi E o meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi E o meu peito gritando te amo Balonete fotógrafo Fotógrafo das estrelas Mas se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém E é esse dia aí E é esse dia aí Justamente nesse dia Que eu não quero que aconteça Só ter sua amizade Esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi E o meu peito gritando te amo Mas toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi E o meu peito gritando te amo 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 Estou aqui pra te contar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar De você, quer saber? Esqueci há uma semana atrás E aquela altura De mudar pra Salvador Esquece, eu nem gosto Se fez uma cozinha maior Vou juntar minha vida ao redor Esquece que andar fora ele é melhor Coração, receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou E eu sou paciente Coração é meu doutor Coração, receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou E eu sou paciente Coração é meu doutor PS, hoje eu ganhei alta Nem sinto mais sua falta PS, hoje eu ganhei alta Nem sinto mais sua falta E aquela loucura De mudar pra Salvador Esquece, eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior Pra juntar minha vida ao redor Esquece, eu nem gosto de calor 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 Coração, receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou E eu sou paciente Coração é meu doutor PS, hoje eu ganhei alta Nem sinto mais sua falta PS, hoje eu ganhei alta Nem sinto mais sua falta Me sigam no Instagram Arroba Leo Fernandes Oficial Leve o LF para o seu evento 84-998-65-6825 Eita, pós-raza Vamos, pós-raspar Para tomar uma E aí galera, onde é que vocês estão? Vamos começar os trabalhos Manda localização O dia tá pra cachaça E eu tô com dinheiro Eu não sei vocês Mas hoje eu bebo E bora tomar uma Bora, bora tomar uma E bora tomar uma E bora tomar uma Bora, bora tomar uma E bora tomar uma Eu disse bora tomar uma Bora, bora tomar uma E bora tomar uma E bora tomar uma Bora, bora tomar uma E bora tomar uma Pedro Guita Será o Fernandes? E aí galera, onde é que vocês estão? Vamos começar os trabalhos Manda localização O dia tá pra cachaça E eu tô com dinheiro Eu não sei vocês Mas hoje eu bebo E bora tomar uma Bora, bora tomar uma E bora tomar uma E bora tomar uma E bora tomar uma Eu disse bora tomar uma Bora, bora tomar uma E bora tomar uma Bora, bora tomar uma Bora, bora tomar uma E bora tomar uma E bora tomar uma Pedro Guita Alex Barber A melhor barbearia do Ceará Mirim Relinho Multimarcas A marca que veste o da Fernandes Terrorista nova até Um alô pra melhor equipe do Ceará Mirim Testados e aprovados Alô Amanda, alô Aline Alô Wendel Tamo junto O casal que se amava Contra a vontade dos pais Se encontravam escondidos na escuridão Eram guiados pela força da sua paixão Era o amor vencendo o medo Eles guardavam seu segredo As sete chaves no seu coração Deus ouvindo as preces daquele jovem casal Resolveu lá no céu E mandaram mais um sinal E nesse instante uma luz iluminou o céu E ele prometeu olhando em seus olhos de mel E o mundo inteiro vai saber que foi o nosso amor que fez nascer A lua cheia no céu E pra iluminar quem quiser amar Uma vez por mês a lua cheia vai brilhar Lendas e mistérios de um amor eterno Que nem mesmo tempo foi capaz de apagar Pra iluminar quem quiser amar Uma vez por mês a lua cheia vai brilhar Lendas e mistérios de um amor eterno Que nem mesmo tempo foi capaz de apagar Diz a lenda que muitos e muitos anos atrás Um casal que se amava contra a vontade dos pais Se encontravam escondidos na escuridão Eram guiados pela força da sua paixão Era o amor vencendo o medo Eles guardavam esse segredo As sete chaves no seu coração Deus ouvindo as preces daquele jovem casal Resolveu lá no céu E mandaram mais um sinal E nesse instante uma luz iluminou o céu Ele prometeu olhando em seus olhos de mel E o mundo inteiro vai saber Que foi o nosso amor que fez nascer A lua cheia no céu E pra iluminar quem quiser amar Uma vez por mês a lua cheia vai brilhar Lendas e mistérios de um amor eterno Que nem mesmo tempo foi capaz de apagar E foi assim que aconteceu O amor que não morreu E essa toca do Gold Love E essa é o hino Pedro Guida Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Eu assisto o tempo passar Tento me desprezar Olhando o celular E metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você E não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo E em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro E é aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Que eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Eu só preciso de você E essa tem história E essa tem história Mr. Bombs, virtual história Alô, Bruno Goddard Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Que distância cruel Eu assisto o tempo passar Tento me desprezar Olhando o celular Metade do meu coração Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você E não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo E em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro E é aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Que eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Eu só preciso de você Você é o Fernandes Joga nessa fona